Música Pai do Senhor Jesus, pra você que me conhece, meu nome é o Jorge Ao fundo, enquanto eu falo, tá ao fundo o mestre Gomes, neto, dando uma aula, né? De instruções de artes marciais sobre defesa pessoal, né? Daqui a pouco eu vou soltar um trechozinho pra você ver melhor e vou deixar o link dele pra você Mas vamos ao assunto, aproveitando o embalo, vestido também como soldado Você é um bom soldado de Cristo, seja você homem ou mulher? É ou não é? O que é um bom soldado de Cristo? Um bom soldado de Cristo faz aquilo que Cristo orienta Um bom soldado de Cristo estuda o que Cristo passou para os seus apóstolos e seus discípulos Mas muitos preferem continuar querendo alimento macio, doce que nem mel E aí vive que nem criança Adora mensagens pra rir que nem criança E aí, o que que acontece? Quando vem os problemas no lar, com filho, com mulher, com desemprego E tantas outras coisas que eu nem posso imaginar, nem citar aqui Que são muitas, né? Aí fica enfraquecido Às vezes se afasta da igreja E no consciente começa até a duvidar Se realmente Deus existe ou não Por causa de tantas coisas que estão lhe acontecendo É isso que é o evangelho? Meu querido, como bom soldado de Cristo Você tem que fazer o que o Senhor Jesus mandou Em Mateus 7, 26 Ele está dando uma orientação Aqueles que ouvem as minhas palavras E não as praticam Assemelho o areio ao homem imprudente Que edificou a sua casa sob areia E vieram os problemas E grande foi o tombo Então é necessário fazer aquilo O mestre Gomes Neto está ensinando ali ao fundo Você tem que apenas ver e ouvir? Não Você tem que ver, ouvir e praticar Tudo é questão de treinamento Vamos fazer sair de uma situação bastante complicada Que seria o que o Mata Leão impede Então o cara chega aqui para trás O adversário chega por trás Vai pegar a vítima E facilitar a vítima Como você sai dessa situação? É lógico que tem que treinar constantemente Para você desenvolver a habilidade De tal forma que você consiga fazer com facilidade Brasil Tudo é questão de treinamento Vê, ouvir e praticar E assim você vai estar habilitado Para encarar as adversidades Mas você se continuar como um bebê espiritual Conforme o apóstolo Paulo fala Em 1 Coríntios 3, 1 ao 7 Eu não vos pude falar como há espirituais Porque vós sois carnais Vós sois menino Um dizendo eu sou de Paulo Outro dia, Paulo Outro dia, Paulo Outro dia, por acaso não sois menino? Então Paulo está deixando bem claro Até os dias atuais muitos continuam dizendo Eu sou da igreja T Da igreja B Da igreja C Do pastor tal Mas não entende que todos são abastecidos por ele Então tem que honrar o nome dele E para compartilhar um vídeo de um ou outro Tem medo que o pastor não goste Meu querido, você como soldado Seja você homem ou mulher Varão Varô Tem que entender O soldado de Cristo anda atento Para praticar a palavra Sem praticar Não tem condição De estar fortalecido Quando essa adversidade Amém ou não amém Então fique com essa breve mensagem Compartilhe o vídeo E se inscreva no meu canal Entenda que as nossas lutas Embora ao fundo Esteja uma luta corporal Não são contra a carne e sangue São contra as potestades do ar Contra as ordens espirituais Da maldade Então é necessário que você entenda isso Que está em Efésios 6.12 Entenda isso Se você não praticar a palavra de Deus Você será um crente fraco Você será um crente menino Que se aborrece Está de malzinho com A B e C Dentro de uma igreja Amém ou não amém Deus te abençoe Medite nisso E vamos em frente Que Jesus está vindo E você pode ficar E eu também Se não praticar Para estar com a mente ligada nele Amém ou não amém Deus te abençoe Amém